O que é da minha atualidade? Não havia tempo de saudade Voluntar e seriedade Apenas ouviu da minha intenção No meu prazer Amor em voz e limpa Oh, 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 oh Nessa forma Oh, 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 oh Amor em voz e limpa No meio da cidade boa Nunca se achando, me cercando Em seu nome Perdi bem a minha tribo Que eu sou só de ser apaixonada De nada, meu querido O meu negócio é pra voar Amor em voz e limpa No meio da cidade boa A qualquer hora você pode estar Por fora, em qualquer momento Você pode estar no meio Tenta compreender Tenta contigo em mim Você já sabia Da minha atualidade Amor em voz e limpa Oh, 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 oh Nessa forma Oh, 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 oh Ah, o sangue Oh, 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 oh Amor em voz e limpa No meio da cidade boa E eu Como princesa cianesa Similando Sussurrando com a ladrinha Não tem francesa Pra te magnetizar Pra te magnetizar Similando Sussurrando Similando Ah, sim Sentir o calor Amor em voz e limpa Vem goggles Para te magnetizar Vem�전ar Oh, 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 oh Bexar Edi o calor Similando Lula Edi o calor Edi o calor Amor e doce fica no meio da cidade da rua Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL